Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou mostrar como que eu me organizo nos meus cadernos de discos. Esse daqui é o menorzinho, ele é do tamanho A5, né, ou seja, meia folha de sulfite e eu uso ele como agenda. Eu amei essa capa, sério, com o meu nome. Olha aqui na contracapa o detalhe, que lindo. Olha isso, aqui gente tá escrito gratidão. Eu achei muito mara e tá representando muito esse momento da minha vida que eu tô vivendo. Esse daqui eu uso como se fosse uma agenda. Ele vem com esse marca páginas aqui que você pode retirar e colocar em qualquer folha que você quiser. Esse é o diferencial do caderno, todas as folhas são removíveis. Ah, Fabiana, eu enjoei dessa capa. Sem problemas, a gente vai lá no site e compra outra capa, você não precisa trocar nada. Você troca só a capa dele. E isso é muito bom e te dá uma economia muito boa porque é um caderno que vai durar pra sempre. Aqui vem a parte, gente, pra pôr nome, telefone e e-mail. Eu não coloquei porque eu não tenho coragem, sério. Eu não acho que a minha letra é boa pra fazer esse tipo de coisa e eu sempre fico nervosa, tremo, borro tudo. Então achei melhor não colocar. Tô criando coragem. E o legal dele também, gente, é que tanto os cadernos grandes, que são o tamanho A4, quanto os pequenos, que são esse daqui, que é o A5, vem com o calendário de 2018, né, que é o ano que a gente tá, e vem com espaço pra anotações. E aqui tem a logo mó bonitinha dele. Eu fiz à mão aqui o meu horário de aulas da faculdade. Eu faço faculdade de direito, pra quem não sabe. Gente, ah, eu quero tirar o horário daqui e colocar no meu caderno maior. Vou ter que passar tudo a limpo? Não, você tira daqui e encaixa na outra folha. Isso é muito legal. Dá pra imprimir as coisas. Eu vou mostrar pra vocês que no meu outro caderno maior, eu imprimo algumas coisas. Então vocês vão ver que fica super show, porque dá pra imprimir muita coisa e recolocar. Como se já tivesse vindo no caderno, sabe? Algo personalizado. E aqui eu fiz o meu esquema de cores, que eu separo, né, cada matéria tem uma cor tema no meu caderno. Vocês vão ver isso na hora que eu mostrar meu caderno. Mas eu acho super, super massa e isso deixa muito mais organizado. E aqui eu deixo meu horário de provas. Por enquanto eu só sei dessas. E aqui atrás tem trabalho. Olha, gente, eu não virei a página porque tem o e-mail da professora aqui embaixo. O legal desse caderno é que você pode escolher na gramatura 90 ou 180. O meu é na 90, porque eu acho que na gramatura 90 cabem mais folhas, né, obviamente. Nenhuma dessas folhas vai transferir tinta pro outro lado, isso é muito legal. Tem a opção de folha pontilhada, sem pauta, a pautada, que é a com linha, e também a quadriculada. Eu uso a quadriculada nos meus cadernos, vocês devem ter visto já lá pelo meu Instagram. Quem não me segue lá, vou deixar o link aqui abaixo também. Mas é muito legal. E além daquele marca página comprido que ele vem, ele também vem com esse marca página lateral, que você pode usar como se fosse uma régua também. Então, ele é super, super completo e é muito fácil de manusear, muito fácil de carregar. E eu adoro usar ele, sério. Eu escolhi a mesma capa pro menor e pro maior. Esse daqui também é aquele mesmo esquema do outro por dentro. Tem o marca páginas e tem a folha de introdução. Aqui atrás tem também um calendário e o espaço de anotações. Isso aqui é como que faz a média de notas da faculdade. Ih, gente, vocês estão vendo, ó, esse introdução ao direito civil? É impresso, gente. Eu imprimi isso aqui na impressora e simplesmente encaixei novamente no caderno. Mágico, porque você olha, assim, parece que, tipo, é feito a mão, porque você fica... Como que imprime isso se você não está num caderno? Então fica muito, muito legal mesmo. Meu tipo de folha favorita é a quadriculada, porque dá pra fazer linha sem precisar de régua. Você já tem um controle muito maior. Por exemplo, aqui, ó, eu não usei régua pra fazer isso. E ele ficou reto. Por quê? Porque tem as linhas guias, porque é uma folha quadriculada, certo? Então isso ajuda muito. E o que eu uso de divisória? Porque em cada caderno meu são três matérias. Eu uso esse divisor que já vem no caderno. Olha, que ele é muito legal. Dá pra usar como régua, como eu já disse. Então, ah, esqueci a régua, você pode usar o divisor. E ele encaixa do jeito que você quiser. Aqui. E você pode também customizar. Escrever o nome da matéria aqui. Ou escrever o seu nome. O último caderno que eu escolhi foi esse aqui da Mulher de Vênus. Gente, eu achei ele mara. Sério. Olha aqui por dentro. Olha isso. É tipo uma galáxia. Eu achei muito lindo. Esse marca-página dele também. Olha isso, gente. É uma constelação. Ai, eu tô muito apaixonada nesses cadernos. Eu quero todos da coleção já. Porque, sério, são muito, muito fofos. E eles combinam em tudo, sabe? Olha isso. Os divisores dele. Desse daqui. É cinza e azul. Verde água. Eu não sei o nome dessa cor. Porque eu sou horrível. E atrás, ele também tem uma frase. Que é a seguinte. Quando está suficientemente escuro, você consegue ver as estrelas. E o caderno vem com um manual de uso também. Que é muito bom, né? Porque ensina a gente como que faz pra usar. Como que faz pra imprimir. Então, é bem show. Aqui tá escrito. Esse caderno é uma coisa de outro planeta. É muito legal. E ainda mais combina com o meu caderno, né? Com esse daqui, que é a Mulher de Verlin. Aqui ensina a imprimir. Ensina como que retira as folhas. Como que reposiciona as folhas. Então, é bem legal. Porque tem todo um passo a passo. Então, esses são os meus três cadernos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Se quiser ver um pouquinho mais de como que eu organizo. Como que é o meu color code. E etc. Vai lá no meu Instagram. Que lá tem tudo separadinho pra vocês nos estacos. Espero que tenham gostado muito do vídeo. Beijo, até a próxima e tchau!